Está no ar o Cala-te-Boca com Isabela Valadeiro. Recordando muito rapidamente as regras do jogo, Isabela, vais ter perguntas muito difíceis para responder. Se não quiseres responder, tens um trunfo. Podes só dizer Cala-te-Boca e não respondes. Mas relembrar que tens apenas um trunfo e se o usares, ficas nas nossas mãos para mais uma pergunta extra. Olha, nós também não estamos assim muito confortáveis com isto. Mas a vida é assim e não é fácil para ninguém. Tudo corre bem, não é? Ok, Isabela, podes carregar-te nesse botão que está aí à tua frente. Com gueto. É música. É ótima, não é? É ótima. Começo eu, não é? Isabela. Diz. Está tudo bem? Está, está. Está tudo muito bem. Isabela Valadeiro. Já tens alguns projetos em televisão? Essa é a pergunta? Calma. 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 Tens projetos em televisão? Alguns projetos em televisão? Eu disposto de alguma coisa. Vais-te aventurar agora no teatro. Certo. Mas imagina que a Sara Sampaio era convidada para protagonizar um grande filme de Hollywood. Certo. E convidavam-te para seres a dupla dela. Aceitarias? A dupla? Mas isso faz com que eu tenha que fazer aquelas acrobacias e loucuras. Tudo, tudo, tudo. Eu não tenho aptidão para isso. Mas... Lá está, era um grande filme de Hollywood. Era um grande filme de Hollywood e seria a dupla? O teu nome ia aparecer muito pequenino, muito, muito pequenino nos créditos, mas ia aparecer? Não, não aceitava. Não aceitava? Não, porque eu não tenho aptidão. Eu não tenho aptidão. Eu sou uma pessoa que cai com alguma facilidade, é verdade. Mas magoou-me sempre. Portanto, imaginem o que é fazer essa coreografiazinha e magoar-me sempre também. Não ias fazer um bom trabalho no final, não sei. Não, e portanto, se é para ir mal, não... Ok. Não aceito. Fácil. Ok. Está respondido? Cala-te, boca. Eu achei que era pior. Ok, está respondido. Vamos à próxima, podes carregar outra vez no botão. Isabela. Sim, sim. És convidada para fazer um bom filme internacional. És uma das protagonistas. Ao teu lado estão mais duas pessoas. Kelly Bailey. Aliás, estão mais três pessoas. Kelly Bailey, Carolina Carvalho e Mariana Montalho. Terceiro, qual destes nomes é que tu deixavas em terra e por terra, nós queremos dizer Portugal, ou seja, queremos o nome e não queremos uma justificação? Querem o nome. É sim, a Mariana ia comigo de certeza. Eu vou por afinidade. Já estás a dar uma justificação. Já está, já está. Eu deixava a Kelly porque, pronto, tenho uma relação mais próxima com elas as duas. Já me justifiquei. Já me justifiquei, já está. Muito bem, respondido. Cala-te, boca. Está a correr bem, ainda tens o teu trunfo. Eu não pensava que ia ser mais complicado. Ok, vamos carregar aqui no botão. Estás a gostar então, está a correr. Tudo bem. Ainda bem que estás a dizer isso agora. Bora. Carrega aí no botão, dá-lhe. Inês Nogueira Estava tudo muito bem agora. Isabela, diz-me. Estava tudo a correr bem. Vamos lá então. Só quero dizer que não tenho responsabilidade absolutamente nenhuma nisto. É o público. É a tua pergunta. Ah, é a tua pergunta. Não é o público, mas eu não tenho responsabilidade até eu estou nervosa. Isabela. Sim, sim, diz, diz, não tenhas medo. Juro. Teresa. Com licença, só aqui um momento de pausa. Estou nervosa ou não estou nervosa? Mas estou bem cá. Ui, é do foro íntimo, não é? Foro pessoal. Isabela. Sim. Acabaste há pouco tempo uma relação de três anos com o ator José Mata. É verdade, sim senhora. Com que figura pública é que não gostavas que ele estivesse por não ires à bola com a cara dessa pessoa? Sabem que eu não tenho essas coisas. Honestamente, não tenho, não tenho. Não há nenhuma que tu digas ainda. Não, com ela está fora de questão. Não, desde que ele seja feliz, é só o que eu lhe desejo. Portanto, mas agora gostava que fosse assim uma bombinha. José Mata merece uma bomba. O que é que ele não... Pá, não sei. Não faço ideia. Tenho que pensar bem. Pensa, pensa à tua vontade. Há tantos nomes por aí, assim, uma que tu visses e que tu odiavas ver ao lado. Pai, não tenho mesmo nada a isso. Honestamente, não... Isabela tem bom fundo. Isabela tem bom coração. Ela tem bom fundo. Imagina que o Zé agora está com a Meghan Markle. Estás a ver? Tipo assim, uma figura... Não, a Meghan Markle é difícil. Fantástico. Deixa-te lá por território nacional, por favor. Pronto, ou território nacional. Eu, sinceramente, não tenho ninguém com quem não gostasse de ver o Zé Mata. Diga-me aí nomes, não estou a ver. Eu tenho as pessoas que vêm cá e... Juro. Deixa-me lá. Deixa-me palpiche. Malta, é assim, o Zé Mata, quando namorava comigo, era o protagonista de várias novelas de Horário Nobre. Eu vi-o a beijar muitas mulheres bonitas. Portanto, eu quero que ele continue nesta linha. Não menos que isso. E alguma te fez confusão? Não. 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 Nem se fosse, tipo, a tua melhor amiga. Tipo, Mariana Monteiro. Era estranho. Ok, está bem. Vou dizer, Mariana Monteiro. Era estranho. Muito bem, está a responder, está a responder. Cala-te, boca. Ok. Epá, ainda tens mais uma pergunta. Ou seja, se tu és cala-te, boca, tens a pergunta extra. Mas vamos a isso. Carrega no botão, porque pode ser ou a dinamite ou a do público. Doftíssimo. Ainda não disse cala-te. Vá estar. Mariana Monteiro vai bombar. Oh, a tua pergunta. É a pergunta do público que temos aqui. Ai. A pergunta... Aliás, não vou dizer o nome da pessoa. Sim, coitadinha. Pronto. Pois é, Isabela, manda-lhe uma DM. Que diz. Mas é, poste lá. Tendo em conta a última novela que fizeste, com quem é que tiveste mais dificuldade em trabalhar? E não podes dizer ninguém. Tive muita dificuldade. Eu vou responder já. Reparem. Em trabalhar com o António Pedro Sordeira. E vou explicar porquê. Posso? Posso. O António Pedro Sordeira é o rei das partidas. E então é muito difícil trabalhar com ele, porque às vezes desconcentra imenso e eu sou daquelas que quando começa a rir, dificilmente para. E por acaso até tenho uma história, mas se calhar não interessa para aqui ou interessa. Se quiseres. Pronto. Olha, houve uma vez que o responsável dos adereços, que é o Dé, um beijinho para o Dé, me deu um copo de vinho com piripiri à volta no rebôr do copo. E disse-me, Isabela, por favor, não te enganes porque isto é para o Sardara. E eu, sim senhora, vou dar ao Sardara. E dei ao Sardara. E depois a cena era muito romântica e íamos falar de umas férias. Não, não, bebemos os dois. O Sardara não desmanchou. Mas, no entanto, tínhamos que dar um beijo no final da cena. E ele beijou-me e eu fiquei com a boca a arder. Então aquilo foi muito desconcertante. E sobretudo porque o António não vacila. E então é muito difícil contrassar com o António Pedro Sordeira, mas é maravilhoso. Foi muito politicamente bem respondido.